Hello guys, vamos aqui, bem-vindos a mais um Tech Tech do Top 8 do Mythic Championship 5 que teve nesse final de semana, tá? Estamos aqui com uma lista que teve duas pessoas que levaram essa lista, tá? É um Simic Food, é um deck que trabalha com comidas, tá? Ele é muito parecido com o Bunchy Ramp que já falamos nesse canal, tá? Mas ele trabalha muito mais com comida do que outro deck. Principalmente por causa do nosso Lobin aqui, tá? Que engole comidas pra ficar indestrutível e crescer, tá? Então, se você veio pra esse vídeo apenas pela lista Gameplays ou apenas pra copiar o link pra seu Magic Arena, tô na descrição do vídeo. Se você veio pra conhecer o deck, entender como é que ele funciona, as redes de sinergias, Por que que o jogador usou tal carta e como eles interagem entre si? Fica aí que vamos falar sobre isso nesse vídeo, tá? Vamos falar a parte mais técnica. Então, antes de mais nada, vamos aqui para as três principais criaturas que você quer na sua mãe inicial pra esse deck, tá? Tem quatro copies de cada, vamos falar de uma por uma, como elas criam fichas e interagem com as fichas de comida, tá? Temos aqui, a princípio, quatro cópias de Ganso Dourado, uma mana verde, 0 barra 2, uma criatura com voar. Quando ele tá no cup de batalha, ele já cria uma ficha de comida. Essa ficha de comida você paga duas manas de qualquer cor, sacrifica e ganha três pontos de vida. Não é bem a habilidade da ficha que você quer em si, mas sim as interações que suas cartas têm com fichas, tá? Então, pode ser um quebra-carre lá contra o deck Zagros, você ganha três pontos de vida, mas não é a real intenção sacrificar as fichas pra esse intuito, tá? Duas manas, um verde e um de qualquer cor, você vira e você cria uma ficha de comida. Então, o próprio Ganso, ele reproduz outras fichas de comida, tá? Ou você apenas vira, sacrifica uma ficha de comida e adiciona um mana de qualquer cor. Você rampa seu jogo, faz seu jogo acelerar mais e ficar turnos à frente do oponente, tá? Isso vai ajudar bastante contra os Planeus Walkers que vamos ver aqui pra frente, tá? Que são os mesmos Planeus Walkers do Bunch Ramp. Então, se você viu aquele vídeo, você já vai ensacar o que esse Ganso faz, tá? Temos também quatro cópias de Truida do Paraíso. Duas manas, um de qualquer cor, um verde é 2-1, mas esse poder aqui tanto faz, porque normalmente você não vai querer bater com ele, na maioria das vezes, tá? Ele terá resistência à magia enquanto estiver desvirado, tá? Então, não pode ser algo de habilidades e nem de mágica dos seus oponentes. Vira, adiciona uma mana de qualquer cor. Também ajudando você a rampar a mana com suas cartas, tá? E você ficar turnos mais à frente ainda do seu oponente. Inclusive, colocando o Ganso no turno 1 e o Druida no turno 2, o seu próximo turno é o turno 5. Porque eu vou, teoricamente, assim, brincando nas palavras, porque você vai ter 3 terrenos e 2 manas com 1 do Ganso, 1 do Druida e os 3 terrenos. Então, tem um Planeus Walkers aqui chamado Nissa, A Balada do Mundo, que é 5 manas e você pode colocar no terceiro turno. Se você está na play, o oponente fica muito para trás nessa resposta que você... Em responder um Planeus Walkers no turno 3 com você na play, tá? Então, fica a dica aí que esses dois aqui, esse na primeira, esse na segunda, com você na play, você deixa o oponente bem para trás no jogo, se você colocar nisso, tá? Seguindo aqui para a lista do deck, nós temos ainda o Lobo Mal, que é um dos principais criaturas que vão interagir com as suas fichas, tá? 2 manas com a cor, 2 verde, quando ele entra... Ele é um 3 barra 3, quando ele entra no campo de batalha e você luta com uma... Você pode lutar com até uma criatura alvo que você não controla, tá? Então, se uma criatura do oponente tem 3 ou menos de vida, você pode matar ela, tá? Acontece que se o oponente tiver uma criatura 3-3, como elas vão lutar, ambos vão morrer, tá? Mas, ele tem uma habilidade chamada... Que você sacrifica uma criatura... Criatura não, desculpa, uma comida. E você coloca o marcador mais um, mais um nele. Então, ele fica um 4-4. E ele ganha o Destrutível. E você vira ele... E você vira ele nesse turno, tá? Você pode sacrificar quantas comidas você quiser. Então, tipo, você quer matar aquele bicho 8 barra 8 do oponente, beleza? Então, você tem que sacrificar 5 fichas. 5 fichas, você transforma ele num 8 barra 8 indestrutível. Ele vai virar, então... Meio que... Vai ficar delas por delas. Querendo ou não, ele é uma remoção. Então, tipo, você pode fazer um bloco pro oponente. Tipo, você pode bloquear e... No final do seu bloqueio, você sacrificar uma ficha de comida pra deixar ele indestrutível. E ele matar o atacante e ele ficar vivo. Você pode entrar com ele já removendo. Então, ele é muito forte. Ele é muito forte, tá? Esse fator de virar ele... Independente, é independente. Porque... Normalmente, você faz a remoção. Às vezes, você vai fazer o bloco e vai conseguir... Matar criatura. E se você já tiver atacado com ele, já vai ter virado. Então, se ele já tem virado, você não vai virar ele de novo. Então, se ele tiver atacado... O oponente bloquear, você pode deixar ele indestrutível e seguir com o jogo, tá? Fora que eu já vi muitos jogos que o oponente... Que o jogador que usou o lobo já colocou ele um 7-7 na mesa e já tava mais... E já estava difícil pra caramba de matar ele. Afinal, um 7-7... Que fica indestrutível, toda vez que sacrifica comida, é ruim, né? E nós temos aqui um ganso que fica fazendo o ficha de comida. Então, basicamente, se você ficar fazendo ficha o tempo todo com esse ganso... E dando pra esse lobo, ele vai matar todo mundo, tá? E o oponente não... Eu acho que não existe nem uma artesila de custo 4 ou menos nessa coleção. Então, dificilmente alguém vai conseguir matar o seu lobinho, tá? Se você tiver ficha de comida, é claro. Depois que não tiver mais ficha de comida, ele vai estar aí pra morrer. Essas aqui são as 3 principais que você quer na sua mãe inicial, tá? Mas, seguindo aqui, também temos 2 planos walkers na nossa lista, tá? São 4 de cada. Temos 4 oco ladrão de coroas. E 4 liça abalador do mundo. O oco, o que ele faz? Uma de qualquer cor. O verde. Um azul. Ele tem 4 de lealdade. O mais 2 dele. Se você cria uma ficha de comida, nós temos aí mais uma fonte de criar comida para o lobo, tá? Ou até pra o seu gans, pra ele gerar a manda também. E a outra habilidade do oco faz o seguinte. O mais 1 dele. A criatura ou o artefato alvo perde todas as habilidades e se torna uma criatura verde do tipo alce com poder e resistência básicos 3 barra 3, tá? Você pode transformar suas próprias fichas de comida numa criatura 3, 3 e tacar na cara do oponente, tá? Ou até fazer um bloco também, se for o caso. Você pode tirar aquelas criaturas grandes do oponente. Sabe aquele 10 barra 10 que o oponente que tá na mesa e você não consegue resolver? Então, agora você consegue. Você transforma um 10 barra 10 no 3 barra 3. É mais fácil pra você, né? Afinal, se o seu lobo já tiver com o marcador, ele vai matar todos os alces do oponente. Então, fica aí a dica, tá? Ah, e outra. O deck, esse deck ele consiste de 20 criaturas. É um número ok. E com o oco você ainda consegue fazer mais criaturas ainda, tá? Afinal, 2 das suas criaturas... 8 das suas criaturas, teoricamente, não vão fazer nada. A não ser gerar mana, como o Droid do Paraíso e o Ganso Dourado. São 8 criaturas, abre aspas, que não dão dano, tá? No oponente. Mas, você pode fazer o oco fazer um 3-3. Você pode criar eles como um 3-3. Você pode fazer o Ganso virar um 3-3 e bater no oponente. Você pode fazer outro oida virar um 3-3 e bater no oponente, tá? Então, você dá utilidade pras suas criaturas. Então, você acaba tendo, teoricamente, 12 criaturas na prática. Mas, com o oco, você faz as suas fichas virarem criaturas, as suas fichas de comida. E transformar até o Ganso ou o Druida numa criatura 3-3, tá? Então, ajuda bastante você a colocar corpos na mesa pra agressivar. O menos 5 raramente é usado. Mas, às vezes, quando você souber usar sabiamente, você consegue fazer uma jogada desinteressante, tá? Você permuta o controle do artefato ou da criatura-alvo. Permutar é trocar, certo? Que você controla e o da criatura-alvo que você não... Que o oponente... Que o oponente controla com poder igual ou inferior a 3. Então, sabe aquela criatura 3... 3 ou menos do oponente que está te enchendo o saco? Sei lá, você tem Letal, mas aquele... Tem aquele bloco que o oponente está segurando ali na mesa que vai impedir que você dê o Letal? Dá aquela ficha de comida pra ele e puxa aquele 3-3 pra você. E agora você tem o Letal? Então, tipo, você pode fazer essas trocas quando você vê a oportunidade de dar um Letal no oponente. Ou de fazer uma virada de mesa muito forte. Sei lá. Seu Ganso... Você acabou de virar o Ganso pra gerar mana? Então, gerar mana ali com o Ganso... Seu Ganso não serve pra nada? Então, pega aquele 3-3 do oponente e dá um Ganso pra ele. E pega o 3-3 e bate com tudo e... E... Infinitas coisas, entendeu? Então... Você pode fazer umas trocas legais, mas tipo, raramente você vai querer usar esse menos 5. Bem difícil mesmo. A maioria das pessoas prefere o mais 2 e o mais 1 dele, tá? Lembre que essa habilidade 3-3 do Oco também interage com o da Nissa, tá? Então... Eu vou comentar esse mais 1 também. Aqui com a Nissa. A Nissa Valor do Mundo é uma criatura 3, manas incolores e 2 verdes. Ela é capaz de entrar no turno 3, graças a seu Druida e o Ganso, podendo rampar ela colocando no turno 3. E um Plensóculo de turno 5, entrando na 3. Você estando na Play, faz o oponente dar umas lágrimas dele e falar... Pô, talvez eu perca esse jogo, tá? Ah, lembrando que o Oco também pode entrar na 2, tá? Já que o Ganso gera uma de qualquer cor e se eu tiver com 2 terrenos, ele entra na 2, tá? A Nissa tem um efeito passivo que diz o seguinte... Toda vez que você virar uma floresta para gerar mana, adicione 1 mana verde adicional. Então ela faz seus terrenos de floresta adicionarem 2 manas ao invés de 1, tá? Mais um dela, você coloca 3 marcadores, mais um, mais um, em até um terreno alvo que não seja criatura, que você controla. Você desvira ele. Ele se torna uma criatura 0 barra 0 do tipo elemental com vigilância, ímpeto, que ainda é um terreno. Então você pode gerar no mesmo turno a mana com a Nissa. E você transformar o próximo terreno que gerou a mana, fazer ele desvirar e ele já bate como 3, 3, tem vigilância e não vira. Então você já pode gerar mais 2 manas no mesmo turno, tá? Você pode bater e ainda gerar mais 2 manas e até usar como 3, 3 como bloco também, já que ele não vira. Então, muito forte entrar essa carta aqui no turno 3 com essa habilidade aqui, tá? Fora que a criatura que ela cria é um 0, 0 com 3 marcadores. Se você apontar com o oco a criatura 0, 0, ele se torna um alce com poder resistência igual a 3, 3. Com mais 3 marcadores, isso é um 6 barra 6, ok? Tá bom pra você, um 6 barra 6, que é um terreno que você nem cogerou, graça a Nissa no terceiro turno? Acho que tá, né? Roubadinho um pouquinho? Com certeza. Os dois prensóculos vieram aqui pra fazer uma grande parceria e ganhar todos os jogos do stand. Tipo, se você tem os dois na mesa e o oponente não tem um oco e uma Nissa também, possivelmente talvez você ganhe esse jogo. Então, fica aí a minha dica pra você ter um oco e uma Nissa, um oco na 3 e uma Nissa na 3 também, até um oco na 2 e uma Nissa na 3. Pode fazer o oponente chorar um pouco, bastante lágrimas que possivelmente ele esteja perdendo esse jogo, tá? São 8 plenos walkers no deck, que eu adoro não ter falado, só esses 8 plenos walkers, tá? E a Nissa ainda tem uma outra habilidade que também não é usada muitas vezes, mas quando usada, possivelmente pode definir um jogo. Menos 8. Você ganha um emblema com todos os seus terrenos que você contra nota indestrutível. Sabe aquele 6-6, então vai machucar. Acho que o 6-6 nem tanto, porque o 6-6 ele vira um alce, mas esquece dos 6-6 que eu falei, mas seus terrenos que estão lá com 3 marcadores vão ficar parrudos. Além disso, você procura em seu Grimorio qualquer número de cartas de floresta e coloca eles no campo de batalha virados e depois para seu Grimorio. Então, tipo, você pode comprar todas as suas florestas, então você tira toda a chance de comprar outros terrenos. Rampa, mais ainda, já não bastasse ela multiplicar em 2 a mana. E se ela morrer para isso, você pode colocar outra Nissa e continuar fazendo a brincadeira de subir criaturas na cara do oponente. Então, perigoso, perigoso. No mínimo, perigoso o potencial da ultimate dela, mas o mais um dela é bem mais forte, tá? Então, seguindo aqui para isso do deck, lembrando que esses dois juntos na mesa conseguem ganhar o jogo sozinho, tá? Se você souber gerenciar bem seus recursos, tá? O Oco ainda ajuda o Lobo Mau a devorar outras criaturas. Então, você tem aqui 3 potenciais de cartas muito fortes, mas muito fortes mesmo, tá? Mas vamos seguir a lista do deck aqui, tá? Temos 4 cópias de cada também, tá? Nós temos 4 cópias da Fera das Demandas. Duas mais qualquer cor, duas verdes. É uma criatura lendária, tipo besta. Vigilância, toque mochifero, ímpeto, 4 barra 4. Já entra batendo, se o oponente tiver uma criatura maior que essa, bloquear ela pode fazer perda das duas criaturas. Então, pode ser um removal. E ainda bate e não vinda. Então, tipo, ela bate e ela ainda garante que vai bloquear. E tem ímpeto. Isso é muito forte. É muito forte. Por 4 manas, num deck você rampa. Então, você pode usar essa carta aqui nem no quarto turno. Pode entrar no terceiro turno também, tá? Tem um potencial muito grande entrar nessa carta no terceiro turno. Muito forte. Um terceiro turno, 4, 4 batendo que basicamente não vira e pode dar bloco. Muito forte. Mas, não é só isso não, meu filho. Essa carta, ela tem um texto enorme. Ela basicamente leva seus filhos pra escola, cozinha pra você, passa ali pra sua casa, te dá um salário no final do mês. Ela faz muita coisa. Férias das semanas não pode ser bloqueada por criaturas de poder igual ou inferior a 2. Então, sabe aqueles deck que ficam criando fichinha? Não vai poder bloquear a feira das semanas. O cara tem que bloquear com uma criatura de verdade. O cara tem que criar com uma criatura que tenha corpo 3-3, 4-4, coisa assim, entendeu? Um tokenzinho que, às vezes, alguns decks ficam fazendo token 2-2, como era o Gollus até esse final de semana, ou outras fichinhas 1-1, você não vai falar, meu parceiro, não é um bichinho pequeno que vai ter que tancar isso aqui não. Tem que ser um bicho grande que vai tancar uma feira das demandas, tá? Dependendo do tamanho do bicho dele, se ele tiver maior que essa feira das demandas, você tá com um mortífero. Muito forte. Então, o cara tem que colocar um bloco de verdade, tá? Fora que, quando você for bloquear, você pode matar aquele 2-2 que não podia bloquear a feira das demandas. Então, muito forte essa habilidade. Além disso, o dano de combate que seria causado por criaturas que você controla não pode ser prevenido. Ainda não teve uma carta que foi usada que previne dano. Acho que não tem nenhuma carta que tá rolando no standard que previne dano. Mas, caso for lançado... Não importa, a criatura vai fingir que isso não existe. Então, não existe... Não poderá ser prevenido dano caso lance uma carta dessa. Porque a feira das demandas já tá sobrepondo uma carta que ainda não tá no standard, tá? E, tem mais. Toda vez que a feira das demandas causa dano de combate a um oponente, ela causa uma quantidade de dano equivalente a um planzolk, alvo que aquele jogador também controla. Então, tipo, você nunca vai mirar num planzolk com essa feira das demandas. Você sempre vai mirar na cara do oponente. Por quê? O oponente tem que bloquear, porque se ele aceita receber o dano, aquele oco que ele tem vai tomar o dano, aquela anissa que ele tem vai tomar o dano, o teferim vai tomar dano, qualquer coisa. Mas, qualquer planzolk que ele tenha lá, na feira das demandas vai comer junto com a vida do oponente. Então, tipo, você dá dois, você multiplica o dano dele em dois. Basicamente, tá? Muito forte. Acho uma carta até desbalanceada pra tá no verde. Se não fosse lendária, é pra motivar banir, mas... Muito forte mesmo. Só não tem atropelar, porque aí já estariam querendo mais, né? Da criatura. Mas, beleza. Uma criatura forte que ganha sozinho o jogo, se for preciso, tá? Ou, no mínimo, coloca o oponente pra trás. Tipo, deixa ele jogar sempre na defensiva. Temos quatro cópias de Grazes e Droid, tá? X, Manas, um verde, um azul. Quando você conjura essa mágica, você ganha metade de X em ponto de vida e compra metade de X de cartas, tá? Sendo X arredondado para baixo. Veja só. Quando você conjura esta mágica, mesmo que ela seja anulada, você continua recebendo metade de X e continua comprando metade de X, tá? Como assim o X, Newton? Como é que funciona? Se eu definir que X é quatro, eu vou comprar duas cartas, vou ganhar dois de vida e vai custar seis de mana, tá? Se eu definir que X é dez, vai custar 12 manas, vou comprar cinco cartas e vou ganhar cinco de vida, tá? Ok? Se eu definir que X é cinco, então eu vou comprar duas cartas e vou ganhar dois pontos de vida. Afinal, é dois e meio, estou arredondando para baixo. Dois, ok? Que fique claro isso aí. Pra vocês aí não roubarem na questão dois e meio e comprar três cartas e ganhar três pontos de vida. Não. Você é arredondado para baixo. E mesmo que o oponente conjure, você ainda continua fazendo esse efeito, tá? Ela tem o quê? Voar e atropelar. É um bicho com evasão que ainda atropela. Mesmo que for bloqueado por uma criatura voar, o dano extra vai na cara do oponente, tá? Entra no campo de batalha com marcadores X, mais um, mais um. Se você definiu cinco, é uma cinco, cinco. Então, como você... Esse deck é um deck que rampa muita mana. É um deck que você consegue colocar muita mana pra frente. Então, facilmente você consegue colocar isso lá pra frente, uma criatura 6-6 voar. Oito mana, você vai com 6-6 voar e quer atropelar. Tá bom pra você? São duas criaturas que sozinhas conseguem definir e colocar o oponente pra trás. Fora que tem um poder de tempo absurdo. Tanto essa aqui agressivando e atacando e defendendo, tá? Quanto essa aqui, comprando cartas, dando vida. Com um corpo gigante voar e atropelar. Então, são duas criaturas que sozinhas conseguem fazer uma puta diferença na gameplay, tá? Seguindo aqui, nós temos as oito únicas mágicas do deck, tá? As duas são instantâneas. Temos quatro era uma vez, que se você nem sabe o que essa carta faz, você não tem a menor ideia de como é que o jogo está no standard, tá? Era uma vez é uma carta de duas manas, uma verde, uma de qualquer cor. Uma instantânea. Se for sua primeira mágica conjurada nesse jogo, você pode conjurá-la sem pagar seu custo de mana, tá? Então, você pode segurar um pouco mais pra frente, pra conjurar ela por zero manas, desde que seja a primeira, tá? Se você conjurar outra mágica antes dela, não esqueça. Se você conjurar qualquer outra mágica antes dela, você tem que pagar o custo dela como dois, tá? Mas ela pode custar zero manas se for sua primeira. Então, tipo, sabe aquela mão que você está na dúvida se equipa ou não? Essa carta vai te ajudar bastante nisso. Por quê? Então, o que essa carta vai fazer aqui custando zero mana, tá? Ela vai... Você vai revelar cinco cartas no topo do seu grimório, tá? Você pode colocar entre eles um terreno ou uma criatura. Então, tipo, você consegue... Sei lá, sabe aquela mão que estava duvidosa? Porque, sei lá, está faltando um terreno pra ficar bonito. Se está era uma vez na sua mão, você pode buscar esse terreno. Ou então, está faltando uma criatura pra se... Essa mão ficar bonita. Era uma vez por custo zero pode te ajudar aí, estando na sua mão, tá? Fora que lá pro final do jogo não é uma carta que você quer muito bem, mas... Sei lá, ela pode te buscar uma resposta que, tipo... Às vezes eu preciso de uma criatura pra ganhar esse jogo e ela não vem. Era uma vez está na minha mão. Eu posso fazer ela no passe, tá? Lembrando que também você pode fazer ela no passe por custo zero, tá? Tipo, você pode fazer ela zero mana no turno do oponente. Então, não é uma carta muito forte. Podendo custar zero. Te ajuda nos mulligans. Te ajuda a procurar aquela resposta que você tanto precisava. Não tem porque não usar, estando jogando de verde, tá? Temos aqui quatro golpes desenhosos. Uma mágica santânea de... Um mana a qualquer cor. Um azul. Você anula a mágica alvo de custo... De manhã igual ou superior a quatro. Esse aqui está de main deck porque... Assim como eu falei que... Assim como eu falei que a Nissa na três machuca muito o seu coração... Se você está na... Se você não está na play e o oponente está na sua... Na play. Você vai ter duas manas e o oponente vai ter... Três. Então, você pode anular a Nissa dele impedindo que ele... Se coloque muito na frente. Então, tipo, essa aqui está como a remoção do seu deck para... Coisas que você não conseguiria resolver a curto prazo, tá? Fora que você consegue anular o Gollus. O antigo Gollus, eles conseguiam anular o Gollus também. Que é cinco manas. Consegui anular o encantamento que deixava as coisas custo zero. Eu esqueci agora que é algo como o Fire. Alguma coisa que eu esqueci agora. Você conseguia responder muito bem essas cartas, tá? Tipo, você impedir que essas cartas entrassem fazendo qualquer tipo de efeito. Tudo no main deck. Porque a maioria dos decks eram Bunts ou Gollus. Então, não tinha porque não usar essa carta, tá? Quatro copas porque você obrigatoriamente quer isso aqui na mão. Contra outras matchs iguais. Ah, mas... Neutro. E se o cara estivesse jogando contra um agro? Um agro normalmente não tem carta de custo 4, beleza? Aí ele ia tentar não pegar essa carta o jogo inteiro. E iria jogar isso pro side na troca, tá? Mas são oito mágicas também que o deck possui, tá? Vamos agora para os nossos 24 terrenos que compõem o deck. Quatro copas de Charco da Procriação é um terreno que... Terreno Floresta e Ilha que gera a mana dos dois tipos, tá? Gera a mana dos dois tipos que estão. E ele vai entrar virado a menos que você pague dois pontos de vida. Clássico de choque lentes, tá? Temos dois terrenos de utilidade barra Selection. O primeiro dele é o Castelo de Porta e Garen. Você tem apenas uma cópia. Ele entra virado a menos que você controla a floresta, tá? Não queremos muito terrenos que não são floresta porque a Nissa puxa eles. Então é só que é um desse aqui porque não é do tipo floresta. E talvez se você começar ele com a soma inicial, ele vai entrar virado. Então não queremos mana virado o tempo todo, tá? Você vira e adiciona uma mana verde ou você paga duas incolor, duas verdes. Você gira ele, deita ele e adiciona seis manas verdes. Então é uma forma de você subir mana no final do jogo. Tipo, você tem quatro manas e quer subir para seis. Você acumula duas manas a mais do que você poderia, tá? Você só pode gastar esse mana somente para conjurar mágica de criaturas ou ativar habilidade de criaturas, tá? Temos três cópias de Templo do Mistério. Apenas três cópias, entra virado, gera mana verde ou azul e você usa Evidência 1. Isso te ajuda a você controlar o que você vai comprar ou a colocar coisas que você não quer comprar, tá? Colocando do topo para baixo ou deixando lá no topo mesmo, caso você tenha garantia. Isso dá uma previsão do que você pode jogar até pensando no que você vai comprar no seu próximo turno. Então é uma ótima carta. O único problema dela é entrar virado, mas ajuda bastante com essa Evidência, tá? E temos o nosso terreno básico, cinco ilhas, onze florestas, justamente porque a floresta é muito mais pesada. Tipo, as nossas ilhas são bem menos utilizadas porque são poucas cartas de custo azul. Temos o Oco, o Grazes e a anulação de mana azul. Fora que a gente tem duas criaturas que geram mana de qualquer cor, então não tem por que exigir muito do azul, tá? Mas aqui só para você não flodar da mana ou caso alguém remova suas criaturas que geram mana para você não desicar, tá? Se você ver aqui só pelo main deck, então é o seguinte. Essas três criaturas que você quer a princípio, tá? Você tem duas criaturas de geração de mana e uma que interage com todas as suas comidas podendo fazer remova ela sozinha. Ela consegue remover a mesa do oponente inteiro ou até dar blocos bonitos, tá? Então ela é bem forte para você remover, para você fazer os blocos. Nós temos a interação do Gans gerando comidas para o lobo comer. Temos o Oco também gerando comida para o lobo, tá? Temos dois Planes Walkers que sozinhos, os dois juntos, na verdade, mas que sozinhos, eles sozinhos fazem um estrago por si só. Os dois juntos, um double estrago, tá? E essa energia que eles têm um com o outro é muito forte. Então, o que mais você quer nas suas mãos inicial, para você garantir que você vai ter um jogo bom no começo até a metade do jogo, é o Ganso, o Lobo Mal e os dois Planes Walkers. São basicamente suas quatro cartas que fazem uma grande pressão no oponente e deixam ele jogar na defensiva, você na ofensiva. podendo até ganhar nos turnos sete, oito, dependendo de como você for, tá? Temos aqui duas criaturas que geram valor e tempo absurdo ao longo do jogo. Independentemente da hora que você comprar, elas são muito fortes, tanto para atacar quanto para bloquear, e até mesmo para gerar vantagem de recursos como o Grazes gera. Temos essas duas mágicas que geram valor de tempo, tipo, elas te ajudam a ganhar um tempo para você fazer o seu jogo rodar primeiro que o oponente, tá? O Era uma vez te dar os recursos que você precisa caso você não esteja achando, afinal são cinco cartas, e sei lá, eu estou procurando mais um terreno, não encontrei. Ok, você pega uma criatura e passa o quadro para baixo, então são cinco cartas a menos que você iria comprar sem o terreno, ou cinco cartas a menos de terreno que você iria comprar sem a criatura, então te ajuda bastante. O Gopolis Denoso te ajuda bastante a ter resposta, afinal você não tem outras remoções a não ser o Oco e o Lobo, tá? Só as remoções embaixo que são o Oco e o Lobo, e assim mesmo são remoções que precisam de comida, então... Aqui está para te ajudar contra custos mais altos, tá? Temos nossa base de terrenos para não ficar, dois terrenos para você fazer utilidade com eles, um que pode entrar tanto em pé quanto deitado, e os terrenos básicos padrões mesmo para... De prática, todo mundo precisa, tá? Afinal não tem como colocar desilhões de choque lentes, tá? Se você vier aqui apenas para saber como é que funciona o main deck, o vídeo acaba por aqui para você, tá? Mas se você também quer saber como é que funciona o sideboard, segura um pouco aí que o sideboard é curtinho e bem simples, tá? Os dois jogadores usaram o mesmo sideboard, acredite ou não, é uma coisa bem engraçada, os dois usaram a mesma lista para jogar o campeonato, tá? Então vamos aqui para o nosso sideboard. Tá, então vamos aqui para o nosso sideboard. São seis criaturas, dois de cada tipo, o que elas fazem? A primeira é outro removal, tá? Já que você conta com poucos removals, além do lobo, do oco e do anular, às vezes você precisa combater outros bants, e para combater outros bants você precisa tirar a mesa dele o mais rápido possível. E o oco não consegue fazer isso efetivamente, porque as mesas dos bants tem muita criatura e normalmente a maioria delas são 3 barra 3, e tem marcadores, então você não quer aumentar as criaturas do oponente, às vezes você quer realmente tirar. Ah, e nós temos a Hidra Voraz que faz esse papel muito bem, ela é x-mana, dois manas verdes, 0 barra 1, tem atropelar, que já é bem forte, entra no curso de batalha com x marcadores mais 1 mais 1, e ainda tem outro efeito, quando ela entra no campo de batalha, escolha 1, ou você duplica o número de marcadores mais 1 mais 1 dela, ou você faz ela lutar contra a criatura-alvo que você não controla. Quase sempre você vai fazer ela lutar contra a criatura-alvo que você não controla, raramente você vai fazer esse mais 1 mais 1, por quê? Porque possivelmente o seu oponente vai remover essa criatura de alguma forma ou de outra, tá? E nada melhor do que ele remover após você ter matado uma criatura dela, afinal você pode usar essa carta como uma remoção. Se você escolhe que x é igual a 4, então ele entra com mais 4 marcadores mais 1 mais 1, já pode fazer uma troca justa, afinal ele é um 4 barra 5, então ele pode matar uma criatura de 4 barra 4, que pode matar até a feira da semana do oponente, tá? Se bem que ela luta, então, tipo, ela tem... a feira da semana tem toque mochifero, enfim. Você pode matar uma criatura 4, 4 do oponente, 1, 3, 3 do oponente, tranquilamente, só que você teria que pagar 6 manda, tá? Então possivelmente você consegue matar 1, 3, 3 lá de boa, essa porra fica viva, porque ela tem 1 de vida a mais do que os marcadores. Ah, mas meu, de qual momento que eu coloco marcadores? É um momento que você não tem nada pra fazer, e só tem o secretor na sua mesa, e o oponente não tem nada que você possa matar. Aí você faz pelos marcadores, tá? Se você colocar 4 marcadores, ela fica com uma 8 barra 9, tá? Ok? Então, fica aí a dica. Por mais que o que você mais vai usar é o lutar, tá? Pra você remover, ok? Nós temos aqui duas feras apaixonadas, duas não de qualquer cor, uma verde, é uma 5, 5, que não pode atacar mesmo que você controle uma criatura 1, barra 1. A única criatura 1, barra 1 que você vai ter nesse deck é do feitiço da própria aventura, tá? Desejo do coração, manda verde, você cria uma ficha de criatura branca 1, barra 1, tipo humano, tá? Isso aqui, principalmente, você usa quando você tá na play, principalmente se você tá na play, se você tá na play e você quer ser agressivo contra outros bans, você coloca ela na 3 ou na 2 e agressivo o oponente. Ou até por conta de outros cruz que você quer ser defensivo, ou coisa do tipo também, você pode ir um 5, 5 na 3 defendendo, é um bloco bem grande. Então, é uma carta bem flexível pra você agressivar, barra, se defender com ela, tá? Seguindo aqui pra lista, nós temos algumas cartas de respostas, tá? Pra você responder o jogo do oponente, ok? Nós temos duas cópias de Fé, Véu do Verão, humana verde, mágica instantânea, compra um card se o oponente tiver conjurado uma mágica azul ou preto nesse turno. Perceba que é conjurado e não jogado uma mágica, tá? Então, tipo, na hora de gastar uma anulação, por exemplo, você pode jogar essa carta em resposta e comprar uma carta, por exemplo, tá? As mágicas que você controla não podem ser anuladas, então, tipo, você pode jogar essa carta em resposta uma anulação, impedir que sua carta seja anulada, e ainda comprar uma carta porque foi conjurada uma mágica azul, tá? E além disso, tem mais efeito. Você, como jogador, e as permanentes que você controla ganham resistência à mágica azul e preta. Então, tipo, se o oponente tá jogando de preto, ele tem um jenete pra matar seus planzol, que ele não vai poder matar, porque tem resistência à magia preta. Se o oponente tem uma agente da traição e quer roubar seu terreno, um planzol, quer qualquer coisa sua, não vai poder. E ainda você comprar uma carta porque foi conjurada uma mágica azul ou preta nesse turno. Então, tipo, muito forte essa carta. Ela te ajuda bastante a defender suas criaturas e sua mesa. Tá? E você ainda repõe a carta. Então, excelente carta pra você colocar com uma defesa. Principalmente contra golos que normalmente gostam de ficar roubando suas coisas, tá? Gostava. Gostava. Tem uns que lembrar que foi nerfado. rajada de éter, um manuco com um azul, mágica da Tanya. Escolha a mágica, escolha a mágica ou permanente alvo que seja vermelha ou verde. Seu dono coloca no topo ou no fundo do seu grimório. Você pode devolver uma anissa que tá sendo conjurada pra mão do seu dono. Ele vai escolher se ele vai colocar ela pra cima ou pra baixo. Você pode escolher o encantamento Fires que deixa suas mágicas de custo zero pra mão do oponente. Então, você pode devolver uma mágica sendo castada ou você pode devolver uma permanente que tá sendo gastada. Você pode fazer isso até no final do turno dele pra poder ele se atrasar e no próximo turno comprar a carta, tá? Então, são 3 copies dela. Te dá uma ótima vontade de tempo pra você fazer seu jogo bem forte, tá? Temos disputa mística. Duas qualquer cores, uma azul, uma instantânea. Esta mágica custa 2 a menos pra ser conjurada se tiver como alvo uma mágica azul. Normalmente você vai fazer isso contra mágicas azuis, tá? Você anula a mágica alvo a menos que seu controlador pague 3. Então, sei lá. Se o oponente está jogando um golpe desdenhoso pra anular sua anissa, você pode por uma mana azul, porque ela vai custar 2 a menos porque um alvo é uma mágica azul, e anular a mágica dele. E ele não vai poder normalmente pagar 3 manas, dependendo da situação. Bem flexível e te ajuda a proteger suas criaturas contra decks azuis, tá? Nós temos apenas 1 Archiote de Silva de Sonhos. 5 de Lealdade, o Mônico de qualquer cor. 2 mana ou azul ou preto, na ordem que você bem entender. E ele tem uma habilidade bem forte pra até o meta do Gollus, tá? As mágicas e habilidades que seus oponentes controlam não podem fazer com que seus controladores procurem cards no seu próprio primório, tá? Isso parava bastante o jogo do Gollus, porque o Gollus, ele trigava uma habilidade pra procurar um terreno. Não podia, graças ao Archiote. Você ainda podia jogar aquela mágica pra pegar dois terrenos no seu Grimório. Não podia por causa do Archiote. Você podia sacrificar passagem fabulosa pra buscar um terreno. Não podia, graças ao Archiote. Então isso aqui travava muito o jogo do Gollus. E fora que ainda tava aí pra contra decks Reanimator, então... Que não teve, pelo que eu lembro aqui, não teve nenhum deck Reanimator. Então tipo, era bem flexível. Parava o Gollus ainda pra deck Reanimator, que usava Fênix ou coisas do tipo, tá? Por que parava Fênix e Reanimator, se é só habilidades e coisas que não pode procurar no deck? Porque o jogador-alvo, você dá um menos um, o jogador-alvo coloca os quatro cards do topo do próprio Grimório no próprio cemitério. Em seguida, ele zia o cemitério de cada oponente. Então se fosse um Exit Fênix, ia perder a Fênix porque ia ser Slada. Se fosse o deck de Reanimator, ia tudo pro Exit, então... Apenas uma cópia. Eu questiono, ele devia usar duas cópias na minha opinião, mas ele colocou uma só. Os dois jogadores colocaram uma só, o que é bem questionável. Eu acho que os dois eram amigos, os dois levaram a mesma cópia, eles copiaram no mesmo lugar, mas sei lá. Essa foi a decisão do jogador de colocar criaturas pra combater mesa e... Partas pra se defender e uma carta contra Gollus, tá? Principalmente. Então esse foi o deck, agradeço a quem assistiu até aqui e até o próximo TecTec.